Não, pois é, vamos lá agora Leandro e Tami, vamos lá, três, três Nem ela, nobre da novela, que rei sou eu, tava livre de sofrer fortes emoções O coração, o coração dele está fraco As batidas estão descompassadas Ravincar, Ravincar, você não vai fazer alguma coisa? Não há nada que fazer, conselheiro, ele teve um infarto E? O que fez o coração do Marquês de Castilha parar de bater? Letra A, ele ganhou um beijo da condessa B, ele viu a rainha de maior Ou C, massageou a mão da princesa Adeu, C Adeu, C Gente, eu não lembro E aí, Leandra, e aí, Tami Adeu, C Ele ganhou um beijo da condessa, ficou apaixonado, louco, vamos ver Gente, na boa, tá zerado o placar, vamos lá, então, vamos lá, vamos lá O Horácio, sob nova direção, precisava ser mais atento com a taxa de colesterol O que o Horácio comeu antes de passar a mal no coração? Letra A, rabada B, feijoada Ou C, buchada Quem viu, quem viu, quem viu? Ó, o pessoal tá levantando até letrinhas ali pra vocês O que que vocês acham? A, B ou C? B, feijo, B, 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 B Uma feijoada, vamos ver Horácio, você tá com medo de novo, Horácio E essa feijoada é a nossa feijoada É, mas elas vieram com tudo Elas pegaram a furada pra ela, mas também vieram com ela Detonando o resto O coração da sorte O coração é melhor Vamos, né Tudo bem 40 a 0 Sobrou o número 4 Olá, torcida São Tani e Leandra Em 4x4, o coração do Alcebiades não aguentou ouvir toda a verdade e parou de bater Quem é isso? Ah, mas isso já não tem mais graça Bom, o que acontece no velório de Alcebiades? A, o difunto levanta do caixão B, sambistas invadem o velório Ou C, as viúvas saem no tapa O que que acontece no velório dele? A, B ou C? C, as viúvas saem no tapa É Vamos ver Quem sabe elas saem do zero também, né Vamos ver Ai, meu Deus Ele levantou do caixão, meu povo Ceradas Prova da plateia Vamos ver se alguém tira a Leandra e a Tani do zero ali, ó 40 a 0 Vamos ver Dois casais vão brincar com a gente agora Você do me chame, vem cá E o menino O menino Você de ver dele, vai lá E aqui, representando a outra dupla Você de anteninha Quem tá achando seu cartaz Angélica me chama Eu quero o quê? Aparecer na Globo Mas você tá tão discreto com essa sua puruca verde Tá ótimo Bom Antes da estreia Os atores de Ciranda de Pedra Tiveram que mergulhar na onda dos anos 50 É uma dança difícil mesmo Vocês tão vendo que tem muito contra-tempo Muitos passinhos complicados Tem muitas pegadas A menina rola pelas costas Várias coisas diferentes Mas assim, as pessoas iam pras festinhas E elas treinavam isso sempre É como o baile funk Hoje em dia a pessoa vai pro baile E toda vez que ela vai ao baile Ela treina aqueles determinados passinhos E vai aprendendo e vai acrescentando Cada dia acrescenta um passo Então é um pouco assim Fora isso, os casais iam se juntando E iam criando seus movimentos específicos pra eles Coisas engraçadas Passar com os bojos da perna E eles iam também inventando e criando Em cima daquela movimentação Muito bem Cá estamos para uma aula de rock'n'roll Não é? Vocês fizeram a aula, né, meninas? Sim, sim Isso aí, gostei Todo mundo fez a aula Muito bom Não é difícil, não é? Gostou? Você acha difícil, Leandra? Não, sim Porque a gente fez com os bailarinos maravilhosos Eu acho que a gente confiava neles Mas é assim É, tem espaço agrobático, joga pra cima Ih, que loucura Bom, então é o seguinte Vocês têm que fazer a dancinha do rock bonitinho O melhor casal que dançar rock'n'roll aqui no palco Anos 50 é que vai ser o casal vencedor Tá bom? É um rock'n'rollzinho Aquele meio de época, entendeu? Quem está precisando de ponto ali é a dupla, Leandra e Tang Então, vocês estão representando elas, é isso? São do quatro, rei do quatro, rock'n'roll Vamos lá, agora só um casal Só um casal representando, então A Tânia e a Leandra Vocês, vai Só um... Vai, 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 vai Tá tudo, tá tudo de cima Agora é o sete dos nossos corações Valeu, tá ótimo Vamos ver então Só um jovem do rock'n'roll É o rock'n'roll Segundo a nossa comissão Jogadora Diretamente, finta dos anos 50 O melhor rock'n'roll foi De vocês Voltas para a Tânia e Leandra Saiu do zero, muito bem Valeu, valeu Aqui pra vocês, pode Eu queria mandar um beijo pra todos os meus rostos Pra você Olha aqui, ó Duas caras internacionales para a turma vencedora Tá aqui pra você Leva pro seu parceiro que ele tá correndo Tá ligado, viu? Bom, tá emocionado, feliz Bom, hoje vamos Ficar ligados então Porque a estreia é a cirana de pedra Boa sorte nessa estreia pra vocês Vamos assistir E amanhã a gente comenta, né? Vamos mostrar tudo o que a gente viu O que a gente gostou na novela Afinal de estranho de pedra Que estreia hoje Obrigada, gente Não conheçam Valeu, até amanhã Até a pouco Ó, a Carpita, muito Tchau, galera Até amanhã